Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, me chamo Fernanda. Como está na moda atualmente falar sobre a Assembleia Geral da ONU, eu gostaria hoje de falar da participação da Argélia na ONU, né? Bem interessante, né? Eu achei que foi uma participação bem bacana. A Argélia, ela denunciou o aumento do populismo, que transmite uma retórica odiosa, né? Em Nova Iorque, aqui, segundo esse jornal argelino, que eu vou deixar na descrição do vídeo, vai estar em francês, mas você pode clicar para traduzir para português, tá? Assim que eu fiz para vocês virem. A participação foi na quinta, no dia 23 de setembro, como vocês estão vendo aí. Essa reportagem é das 9h05 da manhã. Então, fala que a Argélia denunciou a ascensão preponderante do populismo, que veicula uma retórica odiosa, um discurso de rejeição ao outro, bem como a atitude irresponsável de certos meios de comunicação que atacam comunidades, religiões em particular, disse o chefe de diplomacia argelino. Eu acredito que se pronuncia Hamtani Tamandra, uma coisa assim, tá? Me desculpe se estiver errado. Em Nova Iorque. Gente, então, o discurso dele foi bem bacana, tá? Ele até diz, tem uma fala dele aqui destacada em negrito, estão vendo? Fiel aos princípios e valores que inspiram sua revolução e a sua política a nível nacional e internacional, a Argélia consagrou sua constituição, o princípio de não discriminação entre os cidadãos, afirmou. Ele diz que foi promulgado também na Argélia medidas para concretizar a não discriminação e a igualdade entre nacionais e não nacionais perante a lei para prevenir a luta contra a discriminação, discurso de ódio, lutar contra o aparecimento de novas formas de discriminação através da rede social, né? E eu achei que essa colocação dele foi muito positiva no sentido de que o que a gente mais vê na atualidade são discriminações, discursos de ódio, principalmente com relação à religião, etnia, não é verdade? Nas redes sociais, né? Que são campos onde as pessoas se escondem através de um computador, se escondem através aí de um celular. E eu achei muito bom. Aí tá falando, ele fala um pouco das medidas que o país está desenvolvendo, né? Os esforços do país para combater esse tipo de atitude. Eu achei bem proveitoso, tá? Eu achei que foi de uma sensibilidade muito grande, né? Essa questão. Eu achei que tá de parabéns. Principalmente ele cita que com relação à pandemia, né? Veja bem, essa descoberta da pandemia agravou ainda mais, né? Aliás, essa descoberta agravou ainda mais com a pandemia que exacerbou a desigualdade e a discriminação existente entre as pessoas, né? Como ele cita aí a questão das redes sociais, né? Que eles querem combater, inclusive, essa questão do preconceito nas redes sociais. Fica bem claro aí também que nessa pandemia todo mundo confinado usa mais as redes sociais, né? Enfim, é preciso que outros lugares também se juntem, né? A Argélia nessa luta aí. Então, ele cita, pra quem vê a reportagem toda, os esforços que estão sendo feitos no sentido de resolver, de contornar essa situação. Eu vi poucos discursos, mas esse me chamou bem a atenção, né? E ele, um pedaço aqui que eu achei bem legal que ele citou, é a igualdade entre nacionais e não nacionais. Eu vejo muitas mulheres dizendo sobre o preconceito da mulher, da estrangeira, o preconceito racial da brasileira aí nos países estrangeiros. Eu vou dizer pra vocês, gente, que eu aqui, eu nunca sofri um preconceito. É muito pelo contrário, já falei pra vocês que eu já deixei de pagar algumas coisas por ser estrangeira, né? Pela pessoa se sentir honrada em me atender. Até, por exemplo, eu tô fazendo um tratamento dentário, odontológico. O dentista, nossa, ele quer caprichar tanto no meu tratamento pra não falhar por eu ser estrangeira, por ele ver que eu sempre tratei dos dentes, né? Tô aqui com meus dentes tudo cheio de massa. Então, quer dizer, ele fala, não, não vou fazer feio. Nossa, é um tratamento que no Brasil já teria acabado, mas eu vejo que ele quer se sobressair, ele não quer fazer feio, entende? Então, pessoal, eu vejo que o Argelina tem muito carinho com o estrangeiro, né? Por parte da população em si, Eu, como não nacional argelina, eu me sinto bem. Eu me sinto bem na rua, eu me sinto bem com meus vizinhos, eu me sinto bem de qualquer forma. O que eu vejo e que eu vou dizer, que a questão é você respeitar o local onde você vai, né? Um dia eu falei num vídeo que o ideal, quando a pessoa tá num país islâmico, é você entrar e sair invisível. A mulher escreveu no comentário, nossa, invisível, que tristeza. Gente, é uma questão de interpretação, né? Muitas vezes a gente é obrigado a se desdobrar e fazer um vídeo que não seja longo. E ao mesmo tempo, quando você resume, as pessoas não entendem. Invisível, gente, pra mim uma pessoa invisível, é uma pessoa que se mistura com a população de forma que ela tá ali uniforme, né? Não que ela tá se diminuindo no canto, não. Eu saio daqui com uma postura, uma roupa com uma postura boa. Às vezes tá calor, se eu estivesse no Brasil, eu estaria com uns três botãozinhos abertos na blusa, mas não. Procuro tomar uma postura islâmica, sabe? É lógico, aqui, trajes islâmicos não são obrigatórios, mas eu procuro respeitar o espaço onde eu tô. E eu vejo que aqui, quando você não desrespeita o espaço, o espaço te respeita muito. Então é isso, pessoal. Então, a participação grandiosa da Argélia aqui na ONU foi a denúncia do aumento do populismo que transmite uma retórica odiosa, tá? Vale bem a pena vocês lerem o discurso dele, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês que se interessaram pelo assunto. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filémena, salamu aleikum, bye, bye.